Música Fala povo, aqui é o Fou com mais um Vamos Jogar Minecraft Totalmente desnecessário você cantar o título, foi ridículo, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso Ah, o episódio passado, eu não lembro o que eu fiz agora, faz tanto tempo Pessoal, se você sabe o que eu fiz no episódio passado, coloca aí nos comentários Mas enfim, eu falei pra vocês que eu ia fazer alguma coisa relacionada a animal, né, fazenda de animal Mas primeiro vamos dormir, que está de noite, puxa vida Entrei na feira da fruta, não tem ninguém aqui Aqui está meu quarto, pra ver o que a... opa, ouvi um barulho de... olha só, deve ser lá em cima Pra ver o que a feira da fruta tem Opa, olha só, acordei já, hoje não tem snapshot, pessoal Aliás, faz duas semanas que eu não faço snapshot, né, porque simplesmente não tem nada de interessante pra mostrar pra vocês A única coisa interessante, na verdade, que teve no snapshot foi que agora você pode colocar a alavanca Aqui, ó, aqui em cima, por exemplo assim, a alavanca só funciona nessa direção, certo? Agora você pode colocar ela de ponta-cabeças, é a única coisa diferente que tem agora no snapshot Então, na verdade, eu não estou fazendo o snapshot porque não tem nada de interessante pra mostrar mesmo Voltando... opa, deixa eu ver se não tem nenhum Creeper Ninja aqui já Olha só, não tem nada, olá Creeper, beleza? Eu tenho que fazer um arc flash de novo, né, pessoal? Puxa vida Deixa eu matar esse infeliz aqui E aí, cara, beleza, verdão? Olha só, o cara é verde, eu sou São Paulino, então vou matar aqui o Palmeiras Tô brincando Toma, garoto, toma, morra Olha só, é... Eu falei pra vocês que eu ia fazer... Caramba, essa música tá muito alta, não tá não? Deixa eu ver... 5% O som eu vou colocar 30... 30, pronto, tá ótimo, beleza? Olha só que beleza Então, eu falei pra vocês que eu ia fazer uma fazenda ali naquela ilhazinha Mas o problema é que eu preciso de uma, né, uma ponte pra chegar lá E ponte necessita o quê? Madeira Eu não tenho madeira, pessoal Então, o que eu vou fazer primeiro nesse episódio? Ah, essa semana vai ter dois episódios de Minecraft, tá? Semana que vem, não Não semana que vem, amanhã, puxa vidas Amanhã já vou fazer outro episódio Mas, enfim, então a gente vai fazer hoje o quê? Uma plantação de árvores Olha só, na verdade eu tô fazendo meu bunker É... ser autossustentável Puxa vida, eu já tenho uma plantação de... De trigo, tá faltando de cana Tá faltando de cacto Tá faltando agora de árvore Então vou mostrar pra vocês aqui o espaço que eu abri Ainda tem muito que abrir Tem muito que cavar ainda Olha só, deixa eu dar um oi pro Porco José primeiro Puxa vida, vocês nem viram o Porco José Faz tempo que vocês não veem o Porco José Olá, Porco José, beleza? Tudo bem com você, cara? Dá um oi pra galera Não, você não pode sair Fica aí dentro Olha só, ele deu um oi Uou, 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 quase Fica aí dentro, garoto Olha só, então o Porco José está são e salvo Aqui dentro da minha casa, né? Que é o banheiro O quarto temporário dele Mas, enfim Eu entrei na feira da fruta Não, eu não entrei na feira da fruta O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, então Mostrar pra vocês agora o... O espaço que eu vou fazer A minha plantação de árvores Olha só, uuuh, vamos cair aqui Uou Beleza, olha só Vamos ver como está a minha plantação também Ver se já não tem trigo suficiente pra colher Olha, já está quase tudo crescido Eu vou gritar aqui Cresça! Cresça, lembra? Não sei se vocês lembram No episódio de Minecraft Eu lembro que eu gritei com o trigo E ele cresceu Então, a gente faz o trigo crescer aqui A base do grito E eu ainda não coloquei esse segundo Essa segunda layer, né? Na verdade, essa segunda fileira de vidro Aqui nas minhas... Nas minhas fileiras Aqui nas minhas trincheiras Mas eu tenho que fazer isso ainda, né? Quem sabe eu faço futuramente Estou com preguiça agora, pessoal Estou com preguiça Cresça, trigo! Vai, pessoal Se vocês gritarem junto comigo aí Eu tenho certeza absoluta Que eles vão crescer, vai Um, dois e... Vai, fala junto comigo Um, dois e... Cresce, trigo! Puxa vidas! Cresça! Olha só Se você falou comigo Se você gritou junto comigo Igual um anormal Coloca aí nos comentários Eu gritei com você Fou! Cresça, trigo! Ah, eu sou muito idiota Olha só Vamos então aqui entrar agora Então eu vou fazer... Opa! Por que você fez tão alto assim? Por que você vai ter que subir essa escadaria Para chegar na sua plantação de árvores? Porque na verdade eu quero fazer um sistema de coleta Isso aqui não vai ser só Uma fazenda de... Fazenda não, né? Uma plantação de árvores Não vai ser só uma plantação de árvores Vai ser também Um local onde eu farmo Onde eu coleto Não farmo Farmo é coisa de gringo Tem que falar coleto Onde eu coleto maçãs Olha só que interessante Então vai ser tipo uma fazendinha Onde eu coleto madeira E também coleto maçã Então vamos lá agora E daí ela cai na água Cai na corrente E me entrega lá embaixo Tanto quanto a... A semente, né? O sapling Quanto a maçã Quanto o... A madeira Isso Isso mesmo Então vamos lá Olha só Ainda tenho que cavar muito aqui, pessoal Eu só comecei cavando Só para mostrar para vocês Enfim, vamos começar a cavar aqui então Daí quando a gente terminar de cavar Terminar de fazer aqui o projeto Aqui a gente volta a gravar Oh! Então vamos começar aqui Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Lá, 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 lá Eu não lembro Eu nunca vou... Eu tô... Cheguei numa... Enfim Pare de falar besteira, fô Vamos logo Vamos logo Terminei o layout Da sala das árvores Olha só Não precisava cantar o título, né, fô? Pare de colocar ênfase nos títulos Porque eu fico com vergonha por você Olha só É ridículo Enfim, pessoal Peço desculpas para vocês Mas é... Olha só que beleza Isso aqui vai ser a sala das árvores É onde eu vou coletar madeira Maçã e mudas Olha só Aquilo ali é um desenho de uma árvore Pra sinalizar que isso aqui é a sala das árvores Só que eu não terminei Porque eu não tinha folhagem o suficiente Mas enfim, pessoal Como que vai funcionar isso daqui? Aqui é onde eu vou plantar a árvore Né? Nos dois lados É... Vai ser duas fileiras de 12 Dando 24 cada lado Olha só Não gostei muito do número Mas enfim Vai fazer o que, né? É isso que dá você não projetar direito, né? Então você fica com um número aí meio biba Mas enfim É... Então digamos que eu tenha plantado aqui As duas fileiras de árvore E daí eu... Digamos que eu arranquei todo o tronco delas, né? Daí sobrou só a folhagem A folhagem sozinha Ela começa a desaparecer E quando ela desaparece Ela derruba maçã Derruba mudas E em vez de eu ficar pegando uma por uma Eu vou apertar aqui, ó Essa alavanca Olha só Tá fechado Digamos que esteja... Olha, digamos que estava fechado Aquelas... Aqueles pistões Mas enfim Então eu aperto aqui Olha só Daí vai sair água desses buracos Que vai lavar Toda a porcariada que tá aqui em cima Vai derrubar ali embaixo Que vai ter outra correnteza Que vai empurrar os itens Pra cá Onde eu vou pegar tudo Ou seja Vai basicamente facilitar a minha vida pra caramba, pessoal Olha só que beleza Eu não terminei ainda Porque isso aqui na verdade Eu demorei acho que duas horas Pra fazer, pra planejar Pra projetar E é demorado mesmo, né? Eu já falei pra vocês Que episódios de Minecraft São demorados Fazer o que, né? Olha só Aqui é um circuito Bem simples mesmo, pessoal Simples de tudo Olha só É simplesmente Aqui um repetidor Aqui saindo da... Caramba Saindo da alavanca Chega pra cá Mais um repetidor Pra conseguir alcançar O último bloco lá Porque na verdade O repetidor serve como Uma fonte de energia também Pra estender o seu circuito Olha só que beleza Simples de tudo Vai ser a mesma coisa do outro lado Eu ainda não fiz do outro lado Mas eu vou fazer E olha só que beleza Então na verdade Vai ficar desse jeito Vai ficar fechado Com a água parada ali E daí quando eu quero Lavar os itens ali em cima Pá Cai a água Lava os itens pra mim Eu não preciso ficar pegando um por um Facilita a minha vida pra caramba E eu fiz isso aqui também pessoal Porque eu estou tendo problemas Em coletar essa madeira aqui Essa madeira mais clara Porque na verdade Eu copiei Pra quem sabe Quem assiste e acompanha Meus episódios Sabe que esse mundo aqui Foi copiado e colado Em outro mundo O mundo anterior Ele era de planície Montanha E tinha essas árvores Agora eu copiei meu bunker E colei em outro mapa Porque meu mapa anterior Estava tendo um problema E esse mapa aqui É um bioma de neve Então na verdade O tronco é um pouco mais escuro E o meu bunker inteiro É dessa madeira clara Então eu estava tendo dificuldade De coletar essa porcaria Então eu falei Quer saber de uma coisa? Vamos fazer isso daqui E eu também preciso da ponte Preciso fazer uma ponte Pra eu começar a fazer Minha fazenda de animais Enfim pessoal Eu estou achando Que eu vou terminar Uma episódio por aqui Que eu acho que eu já falei demais Hoje eu estou bastante sem tempo Também pessoal Gastei bastante tempo Jogando Minecraft Isso aqui demorou pra caramba Olha só Já está quase pronto aqui Só colocar o circuito Mas enfim Então eu vou terminar Um episódio por aqui pessoal E amanhã tem outro episódio Amanhã tem outro episódio De Minecraft Isso mesmo Eu vou fazer a maratona De Skyrim Se eu não me engano Semana que vem Quem sabe? Não sei Mas enfim Então amanhã tem outro episódio De Minecraft Aí a gente vai terminar Vocês vão ver Isso daqui em funcionamento Olha só que beleza Mas enfim pessoal Espero que vocês gostaram Do episódio Se você gostou Comenta, favorita Compartilha no Facebook Dá um joinha pessoal Pra dar um suporte no canal Se você não é inscrito No canal Se inscreva né Pra ver os vídeos novos Que vem por aí E eu espero que vocês Estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que vocês estão assistindo Muito obrigado Eu não tô conseguindo falar Hoje Eu estou gago Eu estou gago Enfim né Vamos terminar o vídeo Aqui logo Já tá ficando longo Enfim pessoal Falou Olha só Falou 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 Falou